Olá a todos, sejam todos bem-vindos, dando continuidade às videoaulas, vou deixar o link do canal da Fábrica de Cultura, para vocês terem acesso a todo o material disponível, é importante se inscrever lá para que vocês recebam um novo material, vou deixar também o link das minhas redes, caso vocês queiram entrar em contato e tirar alguma dúvida, lembrando que cada vídeo é um conteúdo novo, espero que vocês aproveitem o máximo e sem mais delongas, vamos para a aula! Fábrica de Cultura 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 Fábrica de Cultura